Arranha-céus, casas residenciais, móveis, utensílios de cozinha, arte abstrata, escultura e até automóveis. O legado da escola Bauhaus está presente na vida cotidiana e no mundo inteiro. Mas, afinal, você sabe o que é Bauhaus? Não? Então vem com a gente! O Rebuliço começou! Está começando mais um Rebuliço Cultural e o programa de hoje é em homenagem à comemoração de 100 anos da criação da escola Bauhaus. E para conversar com a gente hoje, estamos aqui com o Sérgio, que é designer, o Luciano, que ele é formado em arquitetura, mas trabalha com design e o Alexandre, que é engenheiro. Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. Bem-vindos. Obrigado. E para começar nosso programa, eu queria que vocês falassem para a gente, afinal, o que é o Bauhaus? Bom, vamos lá. Bauhaus pode ser entendido através de dois viés. Um é a questão da construção de uma sociedade. A gente tem que lembrar que a Alemanha estava dizimada no período da Primeira Guerra Mundial e ela estava totalmente falida. Não tinha condições nem de se alimentar. Então havia uma necessidade de reconstruir a cidade. Então o próprio conceito do nome da palavra Bauhaus, criado pelo Gropius, que era arquiteto, é casa de construção. Ou seja, eles precisavam criar um novo modelo de construção de uma sociedade e eles entendiam que é a partir da educação dos jovens que seria possível essa construção. E o outro viés é a questão conceitual, propriamente dita. Muitas pessoas acabaram bebendo nessa fonte, mas como uma prática de trabalho, como uma questão até de mimese, mas não nessa questão social. Mas sim da estética, inclusive do conceito forma e função. Basicamente isso. Se a gente for completar um pouco, esse aspecto da situação em que você tem uma necessidade, uma demanda natural pela necessidade de reconstruir o país, já é um motivador em si. E a outra condição é que se colocou muita gente junta, e quando você coloca muita gente junta, você cria um ambiente de inovação, de superação de desafios, etc. De formas nem sempre convencionais, como quando você trabalha com uma única visão, um único ponto de vista. Bom, ela foi criada em 1919, está fazendo 100 anos esse ano, e dá para a gente ver ainda a influência dela nos tempos de hoje, hoje em dia? Não tanto quanto antigamente, né Sérgio? Você também não concorda com isso? Concordo em partes. Eu até, coincidentemente, assisti a um documentário, há umas duas semanas atrás, num canal de TV, Pago, o documentário chamava-se O Legado Bauhaus. Na verdade, a tradução, traduzido de outra forma, mas é de Legacy Bauhaus, né? Desculpa, de Bauhaus Legacy, produzido pela TV alemã, e que falava justamente dessa influência, né? De como arquitetos mais recentes estavam usando alguns princípios da Bauhaus, né? Como a simplicidade, essa coisa de produzir de uma forma simples, em alta escala, para fazer algumas intervenções, alguns projetos em comunidades mais carentes. Tinha um projeto grande na Colômbia, onde eles fizeram alguns campos de futebol, quadros de futebol elevados numa favela. Próximo àquela, lá em Medellín, né, que tem aquele teleférico, lembra? Uma escola na Alemanha, que é totalmente pensada de uma forma diferente, no lugar de salas de aula, tem arquibancadas, nichos para a criança, cada criança senta de um jeito, influencia no aprendizado como um todo. Então, assim, a gente vê, óbvio que não muito, mas tem muita coisa que nasceu na Bauhaus e que depois se concretizou um pouco mais na era do modernismo, e isso ficou até hoje. Algumas coisas, né, estão permanentes aí no nosso meio, na sociedade até hoje. Até hoje. A gente tem prédio, tem objetos, cartazes, cadeiras, mas quais foram as principais construções que a gente pode observar até hoje, assim, dentro do Bauhaus? Bom, vamos lá. A primeira grande referência em termos de arquitetura é o próprio prédio que o Gropius projetou na segunda fase da escola, quando eles saíram de Weimar e foram para Dessal. E ali foi um prédio construído há mais ou menos três anos e esse prédio é até hoje uma referência. Até porque, antigamente, o jeito de viver e de conviver nos espaços domésticos ou públicos era sempre uma grande sala central e as coisas aconteciam ao redor. E ele pensou uma outra maneira de você percorrer todos os espaços de modo que você pudesse usá-los de uma maneira mais interessante. E é lógico que esse prédio acabou sendo uma referência e seguiu como um conceito de arquitetura e de construção para todos os outros demais. E a partir daí você vê, depois que o Bauhaus fechou por conta da perseguição do nazismo e tal, em Tel Aviv, em Chicago, a grande parte dos professores que saíram de Bauhaus meio que fugidos, acabaram indo para os Estados Unidos, para a Europa e de uma certa forma difundiram a arquitetura e os princípios da estética. Em termos de Brasil, a gente só começou a ter mais acesso efetivamente também quando o Max Bill veio para o Brasil, na exposição da Bienal do MASP, e também por conta do Wollner, que era o nosso finado designer, que foi o único brasileiro a estudar na escola de Ume, na Alemanha, que era do Max Bill, que bebia também na mesma fonte do Bauhaus. Então ele trouxe para a gente muito desse legado. A Luís Magalhães também, né? Estudou um pouco fora, na mesma escola de Ume, se não me engano. Ai, eu não sei disso. Eu não sei se o Aloísio foi para lá. Mas que ele também é um grande ícone dos conceitos do Bauhaus no Brasil. Ele foi para a ESDE, na Escola Superior de Design Industrial, no Rio de Janeiro, e o próprio Wollner ficou no IAC, no MASP, em São Paulo. Eu acho que, obviamente, o movimento que está completando 100 anos parece muito distante. E a gente, talvez com essa pergunta, fique sempre tentando resgatar o que foi criado 100 anos atrás e ver se ainda tem um traço daquela linha estética hoje em dia. Perfeito, perfeito. Então, é difícil você responder se é sim ou se é não. Mas se você for se ater aos princípios da escola, que tratou da integração do que era possível ser feito nos processos industriais, com o design, que pode ser traduzido nessa questão de forma e função, ou seja, só para refletir um pouco, existia no começo do processo de industrialização, máquinas que faziam coisas. E as pessoas começaram a fazer itens sem a mínima preocupação estética. Então, se desenhava um produto que a máquina te dá. Era aquilo. Era aquilo. O Bauhaus pegou e trouxe design para aquele produto. Então, ele trouxe a beleza e uma percepção muito maior da integração dos objetos com a pessoa para fazer daquele produto um produto muito mais sofisticado, a um custo de produção industrial. Então, se você pega esses conceitos e traz para os dias de hoje, a gente vê que o princípio continua sendo usado. E se a gente for mais crítico nas coisas que a gente usa e compra hoje em dia, a gente percebe que ainda tem oportunidade de se aplicar a Bauhaus hoje. Eu concordo com o Alexandre, inclusive dou vários exemplos. Hoje, nós não conseguimos mais, em termos de Brasil, viver em grandes apartamentos. Só quem é muito rico? Então, existe um processo de racionalização dos ambientes. Isso a gente começa a observar desde os anos 80. O próprio Atoxtoc, a Opa Design, o Muma, são empresas de design que constroem móveis racionalizados, mas com beleza estética. Não é isso, Alexandre? Então, as cadeiras empilháveis, as mesas que se encostam, as mesas que abrem e fecham, você reaproveita todos os espaços de uma maneira racional. Então, isso entra dentro da ideia de tudo tem uma função, né? Sim. Tudo segue uma função. Tem que ter uma função, primeiro, antes da estética. Mas a questão estética também é importante, mas não mais do que a função. E existia uma preocupação em popularizar o design? Sem dúvida. Lá? Sem dúvida. Sim? Sim. Legal. Criar produtos, assim, é, por exemplo, ter a sua essência, não perder os processos dele. Como que era isso? Tipo, na época lá, não popularizar ele. Mas que pudesse chegar para todas as pessoas, que fosse acessível. Vamos começar, por exemplo, a questão dos materiais de produção, né, Sérgio? Eu vou deixar, porque, assim, madeira estava extinto. Já pegou fogo na Europa inteira, né, por causa da guerra. Então, começou a trabalhar com metal, né? Então, as cadeiras tubulares, todos esses processos de produção de imobiliário através de metal e materiais que não fossem necessários extrair da natureza, propriamente dito, virou uma tendência, né? E esses móveis tubulares, ficou até hoje, muitas vezes, são utilizados, né? Então, você acaba percebendo muita quebra de paradigmas, e que até hoje a gente acaba usando. E como que o Bauhaus influenciou a vida profissional? E na vida profissional de vocês, como que vocês sentiram essa influência? Se vocês sentem até hoje, na verdade, né? Porque temos aqui três áreas diferentes que se complementam, mas é diferente. É um engenheiro, é um design, formado em arquitetura, mas hoje trabalha com marketing, publicidade. Temos o design. Como que vocês sentem isso? Bom, posso começar. Na minha experiência, os conceitos, eu sempre adorei, eu tenho paixão por isso, e vejo benefício nesse aspecto. Quando eu vou desenvolver um produto, junto com o processo, eu considero que você entender todas as possibilidades, todos os graus de liberdade que você tem no processo produtivo, na tecnologia, são fontes de inspiração para o design, e vice-versa. Você olha a forma, a estética, faz todo o processo de criatividade, e depois tenta jogar no processo para ver qual é a melhor solução que você gera. Então, normalmente, essas coisas são feitas de maneiras separadas. Eu acho que um grande segredo de fazer um belo projeto é entender tudo o que a tecnologia pode te dar para jogar no design, e vice-versa. Bacana. Bom, no meu caso, eu gosto da mudança. Eu sou inquieto. E essa mudança representa toda essa questão do movimento Bauhaus para mim. Porque, se a gente considerar que, naquele período, a Europa bebia da estética do arte nouveau, você tem, de repente, uma cultura total na tipografia, no design, na arquitetura, no pensamento. Se a gente puxar um pouco a história, você vai ver que esse pensamento todo mudou toda uma sociedade. E o que isso representa para mim? Mudança de pensamento vem do jovem. Então, a escola era uma escola jovem, com cabeça nova, com pensamentos diferentes. Isso é uma coisa interessante. E se a gente pensar mais para frente, os alunos formados no princípio da Bauhaus, na própria FAO, na USP, ou na própria ESD, no Rio de Janeiro, depois de um tempo, eles rejeitaram o Bauhaus, porque eles queriam mudança. E aí, o movimento grande, né? Os Yuppies, Sex Pistols, o movimento underground, a sujeira, o design da estética transgressora. E eu não acho isso errado. Para mim, era uma estranheza, porque eu tinha todo um raciocínio de estética limpa, de forma e função. Mas eu não posso rejeitar, porque é um pensamento diferente. Então, o interessante que a gente tem que entender da Bauhaus é essa inquietude do jovem, que isso é importante sempre ter. É mudança. Essa mudança. E isso eu trago para a minha vida hoje. Eu sou tiozinho já. Mas eu continuo querendo mudar o tempo todo, para a gente sempre ter esse pensamento de mudar, de melhorar, de seguir a vida. Então, isso serve para todas as áreas, para mim. Eu acho que é um pouco isso mesmo que ele falou. E um pouco também dessa questão que eu lembro que o Grupos queria muito, que é a questão multidisciplinar. Então, na Bauhaus você tinha engenheiros, artesãos, artistas gráficos, que a palavra design não existia naquela época ainda, se eu não me engano. Não existiu. E arquitetos, quer dizer, uma série de cabeças diferentes pensando em conjunto em função de uma coisa. A gente usa isso muito no trabalho. O nosso estúdio onde a gente trabalha funciona assim, dessa forma. A gente gosta de trabalhar assim. Essa racionalização das coisas, quer dizer, ter a preocupação com a função, não só a estética. A estética, na verdade, tem que depender da função. Ela tem que, na verdade, valorizar as funções de um objeto ou de um material gráfico, de uma apresentação, alguma coisa. E sem dúvida que o legado da Bauhaus no design gráfico, que é a minha área, foi muito grande. A mudança para as tipografias mais claras, mais limpas e tal. Isso se manteve e se mantém até hoje. E se você pegar hoje essa onda do design, que é o design clean hoje, tudo para os smartphones, etc. Tudo isso é Apple. Tudo isso descende com certeza da Bauhaus. E eu queria fazer um gancho, inclusive, numa fala do Alexandre, porque naquele período não existia o termo engenheiro, design, publicitário. Era artista e artesão. E esses dois termos eram utilizados justamente para dizer que o artesão era o engenheiro, o cara que produzia as peças, que botava a mão na massa. E o artista é o que criava. Existia uma grande ruptura de relação entre essas duas pessoas. E a Bauhaus, ela bebeu nas outras fontes, por exemplo, o arts and crafts, onde se pregava essa união de trabalho, do pensamento coletivo. Está muito em voga agora a cocriação, os co-workers, a cooperatividade. Então, isso também veio de lá. E isso aproximou essas duas figuras da época, de modo que eles trabalhavam juntos. Se você conseguir ler o estatuto da escola, ela falava que não existe artista, não existe artesão. O artesão, ele vai criar e o artista vai pintar a parede. Ele vai botar a mão na massa. Então, de novo, o princípio do próprio coaching de hoje, que potencializa cada indivíduo para o bem coletivo, era aplicado naquela época. E uma grande sacada que eu acho, que ninguém fala disso, mas na publicidade também isso aconteceu. O Bill Bernabé, que era um americano dos anos 60, que fundou a DDB, ele utilizou largamente isso no seu processo criativo, inclusive na gestão das suas agências de propaganda. Então, desenvolver o potencial e pensar de uma forma diferente, mas coletiva. Agora a gente vai dar uma pausa na nossa conversa, ver um pequeno videozinho e, em seguida, vamos para um breve intervalo. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Joel Almeida, eu sou design gráfico e cartunista aqui do Rio Grande do Sul. E hoje, a convite do Reboliço Cultural, eu venho aqui falar um pouco de como a Bauhaus, Escola de Design, Artes e Arquitetura, de maior expressão do mundo, influenciou e tem influenciado até hoje gerações de criativos. É importante lembrar que o movimento teve grande impacto na propulsão do modernismo e é nesse aspecto que entra todas as influências da Bauhaus. Embora, hoje, sem perceber, esses conceitos modernistas, eles estão inerentes na linguagem visual de muitos projetos. Acredito que o que mais me influencia é a construção do pensamento crítico. Isso aborda diversos fatores, tanto no processo criativo verbal quanto visual. E isso nos torna, na verdade, a Bauhaus, depois de 100 anos, viva e presente no nosso trabalho como designer, como arquiteto ou como artista. Voltamos com mais Rebú. Estamos aqui com o Sérgio, o Luciano e o Alexandre. Agora que a gente já sabe um pouquinho o que é o Bauhaus, vocês podem citar algumas construções, algumas coisas aqui no Vale do Paraíba e São José para a gente que tem essa influência? Vamos lá. Em São José dos Campos a gente tem, basicamente, todo o CTA. A primeira fase da construção do CTA foi feita pelo Lúcio Costa, que era urbanista, e também com um pouco de trabalho do próprio Gulemax. E o Niemeyer também acabou desenvolvendo algumas coisas, se eu não me engano, o próprio elefante branco ali do... O famoso elefante branco. O famoso elefante branco do CTA foi o traço do Niemeyer. E aí a gente tem a Casa Olivo Gomes, que é a famosa casa modernista nossa, criada pelo Hiru Levy. Mas é importante a gente entender o seguinte, todos esses traços de arquitetura, eles têm conceitos do Bauhaus, mas nenhum deles afirmou que é um projeto tipo Bauhaus, que foi inspirado no Bauhaus. Na verdade, a gente pode dizer que isso são todas inspirações modernistas, que vieram desse caminho, do pensamento de forma e função do Bauhaus. Basicamente isso. Talvez até o CTA um pouquinho mais, porque no princípio do Bauhaus, tinha essa coisa da facilidade de reproduzir, em escala e tal, com certas características do conforto, com o design, com os aspectos, a simplicidade na estética, e a questão do conforto, a relação do espaço. E talvez ali no CTA você consiga ver isso um pouco, naquelas construções repetidas e tal, mas não dá para se afirmar, como o Luciano falou, que é uma coisa extremamente Bauhaus, mas assim, há muita influência. Mas dentro do CTA, você sabe disso, talvez o Alexandre também, os móveis Anine Caldas, que foram criados em São José dos Campos, havia uma fábrica em São José, que produzia mobiliário modernista, com certeza sofreu muita influência do Bauhaus, por conta desse processo de produção em escala, de serialização. E a gente falou várias vezes sobre Bauhaus, mas eu queria agora mostrar algumas imagens para vocês, e eu queria que vocês apontassem para a gente algumas características, referências. Vamos ver? A primeira imagem é a Club Chair. Então, de novo, igual a que a gente conversou no bloco anterior, é uma cadeira produzida a partir do metal, estrutura de metal, justamente por essa questão de racionalização de material, disponível na época, e é uma cadeira que todo mundo tem em casa hoje, né? É um design completamente reconhecido mundialmente. E é muito copiado. E é muito copiado, e às vezes a pessoa nem tem noção que aquilo foi criado. Eu acho que são vários objetos, né? Que todo mundo deve ter alguma coisa em casa que não faz nem ideia de qual é a referência dele. A próxima é a cadeira Barcelona. Bom, vamos lá, de novo. Essa cadeira, ela é um clássico também do design. Eu fico até um pouco puto, porque qualquer trocador de shopping tem essa cadeira hoje, né? Eu acho isso um sacrilégio, né? É o Mies van der Hoek que criou. Ele simplesmente foi o segundo diretor, o terceiro diretor da Bauhaus, na última fase da escola. E ele é um super profissional, um super arquiteto, né? Então, essa cadeira tinha que ficar no altar, na minha opinião. E muito copiada também, né? Para variar. E é engraçado, porque tem algumas empresas hoje ainda, principalmente uma alemã, que eu acho que não vou citar o nome aqui, que não dá para citar, mas assim, que tem a... Como se diz? A autorização. A autorização para usar o design desse objeto. É ela que vende a cadeira original, né? Mas você encontra cópias disso na Teodoro Sampaio, em São Paulo, em qualquer... Em todos os lugares. Em todos os lugares. Olha só. E o próximo é um jogo de xadrez. Por que esse jogo de xadrez? É um clássico, então, vamos lá. Eu não vou lembrar o nome da pessoa que criou. Não sei se vocês têm aí. Joseph também. O Joseph e tem, né? Isso. Então, na verdade, esse jogo de xadrez, ele foi... Ele é um clássico por conta da sua ludicidade. O desenho de cada peça, ele indica quais são os passos que você precisa utilizar com aquela peça. Então, se a gente entender que o jogo de xadrez é totalmente estratégico, ele acaba te induzindo ao raciocínio a partir dos elementos que existem na sua composição. E o design bem simples, né? As formas bem simplificadas, fáceis de produzir, né? Curvas retas, uma coisa bem... Bem clean. Bem clean. A próxima é o nesting tables. Aí, o cadeira empilhável, né? Que até hoje, qualquer lugar, nas Casas Bahia, se você for procurar, você vai encontrar conceitos parecidos com isso, né? Essa questão de aproveitar todos os espaços, né? E uma dúvida agora, em relação às cores. Tinha também uma preocupação ou não? As cores eram uma coisa mais... Claro, porque não existia nem escala pantone naquela época, né? E nem tintas a rodo. Então, você tinha que trabalhar com as cores mais primárias possíveis, que eram mais possíveis de você trabalhar. E aí, acabou isso virando um ícone também, né? Mas, não necessariamente eles... Existia uma norma, tem que ser... Não, era mais... Era o que tinha disponível... Mas os artistas plásticos que eram dessa época da Bauhaus, como Candinsky, Mondrian, eles usavam, basicamente, cores primárias em suas pinturas, né? Era o vermelho, o amarelo, o azul, o preto, eram cores básicas, né? E toda a pintura, toda a construção harmônica da pintura era baseada nessas cores. Existe um princípio da psicologia, inclusive baseado na Gestalt, que fala das cores facilmente identificáveis. Então, as cores primárias, por conta desse princípio, são utilizadas nesse sentido. Mas, não porque era uma questão estética. era necessidade, né? Mas também a presença das cores chapadas em grandes blocos e em figuras geométricas. Sim. Então, que também, além da questão da novidade estética, apresenta também uma facilidade de uso, de adaptação, de produção. Novamente, é questão de necessidade, né? Era uma adaptação. A gente viu várias imagens de objetos, a gente falou muito de arquitetura, de engenharia, mas agora eu queria ir para uma parte mais artística. A gente consegue ver isso dentro do design? Como? No cinema, na música, outras profissões? A gente consegue ver Bauhaus em um pouquinho de tudo? No mundo da arte em si? Bom, no design gráfico, com certeza, né? A maioria das tipografias que se usam hoje, que não tem serifa, foram inspiradas na primeira tipografia, na própria tipografia Bauhaus, futura, todas aquelas fontes que vieram com esse pensamento da Bauhaus, né? Porque o processo tipográfico antigamente era uma coisa complicada, né? Hoje, você tem computador, você digita o texto lá, tudo muito fácil, né? Mas antigamente, você tinha que montar todo o clichê, montar ali as placas com as letrinhas e tal, né? E era uma coisa, um processo complicado e difícil, às vezes, de reproduzir a própria tipografia. Então, eles simplificaram até isso, né? Simplificaram a maneira de se escrever, ficou mais limpa, mais clara. Complementando o Sérgio, inclusive, de novo, a necessidade da função para cumprir a questão estética. Nós estamos num momento digital, né? Então, a gente precisa ler coisas em plataformas digitais pequenas. Então, a tipografia, a forma de você apresentar um logotipo, de você apresentar uma imagem, ela precisa ser simplificada, né? É o conceito do flat design que se fala muito também. Então, hoje, de novo, existe todo um pensamento de adaptação do processo tipográfico, do processo do design gráfico ou do design digital para que isso seja possivelmente identificável pelas pessoas que estão consumindo aquele trabalho, né? Então, tem muito disso também. Vamos dar uma pausa agora e a gente vai ver a dica que a Fran preparou para a gente hoje. Em homenagem aos 100 anos da Bauhaus, o coletivo design ativista resolveu juntar 100 designers brasileiros para produzir 100 pôsteres com o propósito de quebrar os paradigmas da falta de informação cultural, educacional e democrática. E o mais legal é que todos podem participar enviando o teu design para o site ou postando no Insta com a hashtag Bauhaus 100 anos. Vale a pena dar uma olhada, viu? Tá lindo demais o resultado. E você pode conferir as obras através do Insta do coletivo arroba design ativista ou no próprio site Bauhaus 100 anos ponto com ponto br. Bom, eu fico por aqui até o próximo dica. É com vocês, Madu e Mika. Tchau. Obrigada, Francha. Adorou a dica. Agora vamos falar um pouquinho sobre polêmica. Existe uma polêmica em cima de Oscar Niemeyer. Vocês podem contar um pouquinho pra gente como que é toda essa história aí? Depende do que você está falando. Se for do entreveiro dele com o Max Bill, né? Sim, sim, isso. Se eu não me engano, a história diz que ele foi apresentar, o Niemeyer foi apresentar a casa dele para o Max Bill mostrar essas ideias modernistas que ele tinha e tal. E o Niemeyer era muito, a gente sabe, o trabalho dele totalmente baseado em curvas, né? Curvas orgânicas e tal. Apesar da influência modernista Bauhaus, ele tem essa verve. E o Max Bill meio que se desfez um pouco do trabalho dele e dizia que as curvas não eram necessárias, não era uma coisa que era funcional, né? E aí os dois, né, meio que se estranharam e tal. mas é, não sei se é uma lenda do design, ou se é uma... efetivamente é uma coisa que existe de verdade. É que a gente tem que lembrar sempre que o europeu, ele é diferente do latino, né? Quando você fala para ele, come um pouquinho, senta, né? O cara vai falar o que ele quer. Ele não está sendo desagradável, ríspido, né? É o jeito dele. de ser. Então, quando se perguntava para o Max Bill do modernismo brasileiro e da arquitetura brasileira moderna, ele fazia uma cara assim de que, ok, isso não é Bauhaus. Isso não é Bauhaus. Mas ele falava, ele não era assim, né, fofo que nem a gente é. Então... Eu acho que existe um outro aspecto que os projetos do Oscar Niemeyer não partiam de um processo industrial existente, muito pelo contrário. Ele criava uma coisa absolutamente estética, bonita, etc., com uma preocupação funcional de limpeza, leveza, muito grande, mas o processo nem existia. As primeiras pessoas que viam os desenhos do Oscar Niemeyer falavam que era impossível de se construir. Os engenheiros, inclusive, sofriam muito com isso. Então, é um meio uma inversão de prioridade completa, onde a estética e a função do produto, do projeto, tinha um total autoridade sobre as capabilidades de se produzir aquilo. Alguns arquitetos, inclusive, consideram o trabalho de Niemeyer pouco funcional, muito estético e pouco funcional. Pouco funcional. Agora, uma outra polêmica. A escola foi fechada há 14 anos após a inauguração. Foi fechada por conta do governo nazista. E a gente vê algumas pesquisas falando que eles fecharam a escola por considerar a escola uma ameaça. o que vocês acham disso? Como vocês veem isso? Quanto menos pensar, melhor para o governo. Não é verdade? Sim. É sempre em qualquer lugar. Tem que levar em consideração também que antes do movimento nazista, dessa perseguição toda, eles já saíram de Weimar porque eles estavam incomodando a burguesia alemã daquela região. A prefeitura de Weimar cedeu espaço, cedeu um prédio para eles fazerem escola e eles começaram a ter projeção nacional, projeção alemã. E aí eles começaram a incomodar porque eles traziam vários pensadores de diferentes regiões, comunistas, socialistas, marxistas e todos os listas possíveis de vários outros lugares. Então, era um coletivo de ideias que, de uma certa forma, polemizava. Quando eles estavam em Berlim, na última fase da escola, Hitler ficou assustado porque eles queriam que os judeus e os comunistas e todos os outros fossem expulsos da escola. Então, a escola não atendia mais os interesses do governo e eles tiveram que sair fugidos mesmo. Olha só. E, para encerrar, vocês acham que o Bauhaus vai continuar por mais um longo tempo influenciando a nossa arte toda essa estrutura do mundo. Enquanto eu viver, vai. Ótimo. Porque isso faz parte da minha aula. Se você conversar com qualquer aluno meu, ex-aluno ou aluno ou até cliente meu, eles vão dizer Luciano ama Bauhaus. E você, Alexandre? De certa maneira, eu acho que é uma forma de pensar inesgotável na medida em que os comportamentos sociais, a nossa gestão de tempo, nossa gestão de agenda, de relações pessoais, familiares, profissionais, está mudando muito. Então, as demandas por novas soluções estão sempre surgindo e sempre vai dar para usar os princípios para atender as novas necessidades. então eu acho que na verdade é uma abordagem, Bauhaus é uma abordagem para o problema. Perfeito. Que serve para nos inspirar em cada desafio que a gente tem. E eu, de novo, mantenho acesa esse pensamento de que o grande legado do Bauhaus para a gente é o processo de inquietação, mudança, o tempo todo. A gente nunca pode estar conformado com as coisas que acontecem. A gente tem que sempre pensar em soluções inovadoras, maneiras de pensar diferente para que a sociedade viva melhor. E evolua, né? Exatamente. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. Eu queria que naquela câmera ali vocês deixassem as redes sociais dos projetos de vocês, do estúdio, para que as pessoas possam acompanhar vocês. Legal. Bom, o nosso é o designsa.com.br, design com D mudo. Eu sugiro que vocês acessem magnistudio.com.br e conheçam um pouco do trabalho do escritório. Eu trabalho junto com o Sérgio. Tá tudo certo, então. Obrigada, pessoal. E você aí de casa, acompanha a TV Univap nas nossas redes sociais, não é, Madu? É isso mesmo. No Instagram, arroba TV Univap e no YouTube, TV Univap, nosso canal. Tem todos os nossos programas, outros programas, outros vídeos, assiste, manda para os seus amigos. Fique à vontade. Não é isso aí? E até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho